E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje vai ser mais um vídeo sobre o CSGO Mobile, né? Que é uma coisa que tá repercutindo bastante dentro da comunidade E eu queria dar meu ponto de vista, entendeu? Porque tem muita gente que tá preocupada em saber se realmente é oficial, se vai ser lançado, se não vai, entendeu? Então eu decidi fazer um vídeo bem explicado, porque até agora eu não vi alguém falando nada com nada que vale a pena você escutar, entendeu? Então eu decidi fazer um vídeo pra vocês, deixa o likezão, se inscreva no canal caso você não estiver inscrito, tá? Ative o sino das notificações pra não perder os vídeos diários e lives Se você joga CSGO Global ofensível, participe dos sorteios que tá acontecendo todos os dias aqui do canal Todo dia tem sorteio, pra você participar é bem simples, é só você deixar o like Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin Você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo E bom galera, então vamos lá então Vamos conversar sobre o novo CSGO Global Mobile, né? Não sei nem como é que fala muito bem o nome dele, porque não tem um nome próprio, né? Basicamente galera, tá rolando repercussões, muitos youtubers vêm falando Eu não vou nem citar o nome de ninguém aqui pra não denegrir a imagem de ninguém Mas basicamente muitos youtubers aí estão falando que a... Digamos que a Perfect World, acho que é mais ou menos esse nome Que tá fazendo esse game, né? E basicamente pra quem não sabe, Perfect World é uma grande empresa chinesa Que produz jogos até de celular Foi uma das responsáveis por fazer o Dota 2, né? Pra distribuir o Dota 2 E muitos outros jogos Porque pra quem não sabe, é difícil Os outros países não aceitam muito esse tipo de jogos, entendeu? Então tá chegando lá agora como forma educacional Essas coisas do tipo Então é complicadíssimo a gente tá levantando qualquer tipo de ponto aqui dentro desse vídeo, entendeu? E bom galera, basicamente não tem nada, nada, nada confirmado A Valve não chegou e falou assim É, é, vai ser lançado por nós Nós que tá fazendo, entendeu? Nada foi confirmado assim dessa forma, entendeu? O jogo galera, basicamente o jogo é bem perfeito, né? É bem tipo, cara Tem todos os mecânicas do CS Tanto de inspeccionar arma Tanto de tiro Tanto de qualquer coisa que você tem no seu CSGO Tem também nesse CSGO Mobile, entendeu? Não é aquelas coisas maravilhosas Igual é o CSGO de PC, né? Mas basicamente é muito, muito bom também Mas galera, é o seguinte Aí que tá Se esse jogo realmente for oficial Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas claro que a gente não tem notícia de nada ainda Fique atento a isso E aí, uma coisa que eu vou deixar bem claro pra vocês também É pra vocês não criarem esperança com nada, galera Como vocês podem ver, é um jogo chinês, entendeu? E os chineses, eles costumam criar vários, vários jogos Nesse mesmo estilo relacionado Tipo, de tiro, CSGO Então, mano, pode ser mais um jogo Que eles viam o CSGO lá e falam Nossa, mano, o CSGO é bom, viu? Vou criar aqui um jogo parecido com ele E, mano, causou tanto hype Tanto hype Que, cara, vou ser sincero, velho Eu não sei nem o que falar pra vocês Tipo, as skins do CSGO Todas Não todas, diria eu Mas, assim A maioria das skins Estão dentro do Do CSGO Mobile, entendeu? Mapas, entendeu? São coisas, cara Que é impressionante As facas Os negócios Tudo Baioneta Carambite Entendeu? E são facas caras Facas raras Eu não sei como é que vai acontecer isso Porque, tipo, no CSGO Original Oficial Steam Uma faca Vou te dar um exemplo É quase 2 mil reais 3 mil reais 5 mil reais É muito caro mesmo E esse CSGO Tá distribuindo Eu acredito que a Valve Se ela fosse fazer algo relacionado Ela não ia fazer assim Porque a Valve Quer ganhar dinheiro com isso Entendeu? E faca Essas coisas Float É muito importante pra eles Cara Então por isso que eu vou falar pra vocês Não pegue a expectativa Uma coisa que eu vou falar pra vocês Se vocês estão acompanhando Sei que vocês estão gostando Desse estilo de vídeo Deixa o likezão Se inscreva no canal Porque o YouTube vai te recomendar Os próximos vídeos Né? Que eu vou trazer aqui no canal Sobre esse tipo de conteúdo relacionado Entendeu? Pra você sempre ficar ligado Porque quem sabe Sai realmente o CSGO E a gente pode estar fazendo a gameplay Etc Né? Mas assim galera Desde então Nada foi confirmado Muitos youtubers Tá falando que vai ser lançado oficialmente Que não sei o que é lá Que não sei o que é outra Mas cara A gente não pode criar expectativa nenhuma Entendeu? Porque se isso não for oficial da Valve Se não tiver uma parceria legal Entre as duas empresas Praticamente Esse jogo vai ser anulado Tipo De um dia pra noite Pela própria Valve Entendeu? Porque a Valve É muito rígida E severa Com quem copia Qualquer tipo de jogo deles Entendeu? Porque CSGO também é uma franquia Que gera muito dinheiro pra eles Vocês Mano Tenham noção Uma faca dentro do CSGO É... A mais barata É 300 a 400 reais Eu vou chutar 400 mano Pra você ter uma noção Dentro da Steam Então você acha mesmo Que o CSGO Mobile Ia sair distribuindo Uma baioneta Uma baioneta Mais barata Da baioneta Eu vou pegar pra vocês Pra vocês terem uma noção Uma baioneta mais barata Dentro do CSGO É em média Uns mil reais Mano 800 reais 700 reais Entendeu? Tem essa média Essa mecânica Mano Entendeu? E tipo Esse CSGO Mobile Tá dando de graça Sabe? Aí você vai falar Não DNX É por causa da beta Que não sei o que lá Que não sei o que outro Sabe guys? Mas eu acho que tipo Como o CSGO É tão estourado Em questão do competitivo No PC A galera já mano Cria automaticamente Um hype Isso não é pra hypar Eles não vai dar faca Pra hypar Entendeu? Então é uma coisa Que eu vou falar pra vocês Rapaziada Não criem expectativa Nenhuma Sobre o jogo Entendeu? Porque amanhã Você pode estar acordando E o jogo Nem tá online mais Entendeu? Eu fiz até um vídeo Ensinando como baixar Se você quiser baixar Também tem no canal Mas cara Eu vou falar pra você Eu nem sei se eu vou Deixar aquele vídeo no ar Porque Eu não sei se o jogo Vai ficar no ar Entendeu? Não sei se o jogo Vai ficar no ar Pra quem não sabe Esse jogo tá na fase beta Ele não tá liberado ainda Pra você jogar Entendeu? Tipo Tá, tá Mas tem o horário certo Pra você entrar Porque tem muita gente entrando Justamente Que nem eu falei pra vocês É hype Né galera? E pode ser um jogo Que também só tá querendo Farmar dinheiro Por quê? Porque você também Se você não sabe Você já pode Depositar Dentro do CSGO Mobile Pra abrir caixas Mano Entendeu? Pode ser um projeto Rápido de hype Juntamente com Farma de dinheiro Porque Tem muita gente Vai falar assim Nossa mano Faca dentro do jogo Eu vou comprar Aqui as caixas Vou abrir E vou pegar Altas carambite Altas facas Raras Entendeu? Então mano É aquela coisa Eu prezo A todos os meus inscritos E peço também A todos os meus inscritos Para não Ficar criando Tanta esperança Entendeu? Porque cara É um jogo chinês Mano Não é nem questão De ser preconceituoso Em questão Com jogos chineses Mas é porque galera Se fosse realmente Para lançar alguma coisa Independente A Valve Não ia lançar beta Ela não ia lançar nada A Valve É uma empresa Muito séria Galera Se ela tivesse Que fazer uma parceria Com alguém Eles aí Já ia lançar Pode ser que eles Lançassem em beta Mas ia lançar Uma coisa muito Muito boa Sem bug E para todos os países Não só a China Entendeu? É aquela coisa galera Tipo Você pode jogar Em qualquer país Mas né O suporte É totalmente Para a China Tá? Então galera Eu vou pedir Mais uma vez Para vocês Fazerem a seguinte coisa Não acreditarem Em o que o povo fala E sim Em que Você Mano Né Tem a sua própria Conclusão Porque você sabe Mano Se esse jogo Não sair Você pode se decepcionar Muito Entendeu? Então galera Eu vou trazer Todo tipo desse conteúdo Para vocês Se vocês quiserem Assinar o canal Se inscrever Seja membro Que você recebe Os benefícios Discord do canal É muito legal Para a gente comentar Sobre qualquer coisa Desse gênero Tá no painel No banner do canal Se você quiser entrar Fique à vontade Twitter, Instagram Tá tudo na descrição Se você quiser seguir também Eu vou sempre estar postando Qualquer coisa Do algo relacionado Eu espero vocês No próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.